Bem galera, esse vídeo de hoje aqui foi na cidade de Mucamu Vamos pegar o vestido que a gente alugou É um vestido que nós alugamos né? Que é para a festinha da minha filha E festa de primeira comunhão da minha filha Aí vamos pegar esse vestido Que é mais E vamos levar o calçado para trocar né filha Não prestou? Não prestou, é por causa que Depois eu achei que era muito adulto para ela E ela é criança ainda né? E ela tem problema de coluna E pode prejudicar porque é de salto A gente vai trocar por um Seja o salto de baixo né? É Então vocês vão acompanhando aí Já estamos aqui no caminho A cidade de Mucamu E deu até uma chuvinha Ô cara Boa aqui ontem Choveu muito, só não choveu não Mas aqui choveu Aí vocês acompanham aí Que legal Esse vídeo até lá Eu vou estar mostrando um pouquinho Tem algumas outras coisinhas que nós vamos fazer E vocês vão acompanhar Segue aí Se você não está assistindo Deixa aquele joinha viu Comenta Compartilha Se não é inscrito se inscreve Se inscreve aí Vai chegar as suas horas que você precisa Eu acompanho Eu acompanho o vídeo até o final A Neida está escolhendo um dela ali Aqui Achou? Achou? Não estou em dúvida Não é bonita? Bonita Eu gostei dessa Parece com você É a sua cara Ah Deixa eu ver Vou experimentar essa Ah Eu sou indecisa de matar Comprar cor Eu odeio isso É Você tem que ser decidida Ah meu Eu amei essa Você já tem uma dessa aí Dessa cor não Olha 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 Bonito né? Não é? Bonito né? Muito lindo Ficou 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 Queimou Queimou Ela é bonita Ela é bonita Olha Tinha com a manhãozinha feita Ficou bonito né? Ficou Ficou Mas aí a calça da Ó Pra ocasião de amanhã Essa Você vai andar no barro E daí? Andar na lama Porque a gente vai andar no barro Não tem que andar Você tem que usar esse tipo aqui ó Pra ir andar no barro eu tenho que ir descalço Então E eu vou andar descalço por causa disso Essas aqui também acho muito bonita Tá Estão lindas Estão lindas Eu gostei desse tipo Urra Foxa Por que subiu tanto esse calçado esse ano né? Subiu foi tudo esse ano E aí Decidindo levar o que? Estou decidindo levar Eu vou levar uma pra mim Ela, uma pra ela E outra pra ela também É muito, viu, fio? Tá aí, agora? Eu não vou te atender agora Foi no prazo? Foi naquela vista? Não, foi à vista Foi no cartão É porque eu ia pedir uma foto da tua sandália Que tu tinha comprado, mas eu já achei, viu? Eu já achei É É só isso mesmo Hã? Isso aqui também? Tá, quanto foi a tua? E essa, irmã? Quer uma pra mim e duas pra ela 28, mas tá marcado 34 aqui Eu também vou pagar a vista Aí falta a gente tornar quanto? Vamos ver a diferença A mesma coisa de à vista, né, tio? É De à vista Ela foi 92 à vista Essa aqui é 99,84 à vista Essa aqui, ela é de 33,84, que é de 28 E essa é de 30,25, viu? Uhum É o total Aí Você me dá 45 reais É, né? Você devolveu 92, tá levando 137,45 pra nós É Pode ser É bom que o contador já faz toda a gente nem É É Você vai dar desse dinheiro aqui, filho? Ou é Você vai passar no cartão de novo, filho? É É Dei logo no dinheiro, minha, pra não acumular no cartão Então pegue, bote o resto Pegue, irmãzinha E perfume hoje? Eita Ele sabe que eu não resisto perfume Ele já sabe Mas tá indo rápido, né? Pronto Do ano novo Não tem pra ver não, né, irmão? 5 Não tem pra ver não, né, irmão? Filmar aqui Hã? Não tem pra ver não, filmar não, né? Filme Estônia, né? Que assim alguém conhece mais Exatamente Também aqui na loja charme.com Charme.com, né? Olha lá, galera Pessoal, obrigado, Deus a mim Você fez ano novo, viu, pessoal? Você também, viu, amigo? Obrigada, aí Foi ótimo atendimento Ei É pra mim, bolso, sai Eu tô querendo É o bicho Sabido, né? Não faz quanto, Malbec? Irmão O tradicional tá de 160 A vistas E 176 no prazo É o mais em conta E que é um dos mais vendidos Aliás, é o mais vendido É o mais vendido Tem que ver com o Malbec Passamos um cartão Passamos um tregiário Não, não Não sei Agora não Depois nós lá, viu, irmão? É bom, meu filho Obrigada Vai ficar pra outro dia É, irmão Obrigado, pessoal Tá, obrigado Tchau, muito tchau Tchau Deus abençoe Que você permaneça assim Cuidando dessa ferro Essa ferro Eu acho que o teu pé não é Agora pronto O negócio termina uma troca Agora nós vamos na rola Pegar o vestido da Bia O carro tá ali O carro tá ali Tá sujo de alguma coisa Olha o carro, macho Doidão Não é, amor? Não É bonita essa, né? É Tem alguma moto ali atrás? Não vem, não Ai, ai, ai Não lascou É mesmo que você tá aqui Pronto, já chegamos aqui Galera Chegamos uma sombrazinha boa Cara, ó Aqui na loja da minha quer É aqui, ó Só que a gente entra aqui na lateral Vamos lá Pegar o vestido da Bia Da Bia 3 Chegamos uma sombrinha boa Tá bom assim Chega bem nova no almoço A gente entra aqui na Maria E a Bia 3, né? É, a Ana Bia 3 Pronto Pronto Ai, se a luvinha não foi não Porque ela tá fácil Quando faz noite Ela vai mandar pela menina de lá Pela menina de lá, né? Tá certo Vem pegar até esse vestido que tá aqui Hum Ai, vai levar tudo Pronto Vai de todas Vai de todas Olha a sombrinha boa, né? Valeu a vontade, né? Que maravilha de sombra Não é? E aí, já tinha levado Valeu a boa vontade, né? Olha Peraí, deixa eu sair com o carro aí Ficou tudo preso As folhinhas do pau Pois é Deixa eu soltar o bichinho Aí eu fecho Vai me machucar o bichinho Já machuquei Tirando as folhas do bichinho Aqui ainda tá cheio, vai Galera do céu Botei cem real Cem real de gasolina aqui no meu carro Chega a dar vontade de chorar Não vai olhar pro ponteiro O bicho não sai de lugar, não Olha aí, ó Eu botei cem real Ele tava bem aqui assim, cara O ponteiro Tava aqui assim Olha o tantinho, velho Que subiu Só uma coisinha, cara Tá doido Abasteci o carro Agora vou ver se eu compro um cigarro Então essa pedra aqui, ó Que não confia no meu carro, não O freio de mão dele não tá muito bom É que não tá, né, cara Olha que cachorrinho gordo Esse é gordo Muito estido no jogo Não tá nem vendo eu aqui, ó Pronto, galera Agora nós estamos indo almoçar Compramos o que tinha de comprar E a negra Vem, a gente, isso aqui tá Mostrando aí O rolidicho, né Diz o quê? Falei como é a parada aí, né Vamos almoçar, negada Agora Essa negra tá Eu acho que eu vou entrar no restaurante E ela ficar aí, sozinha Jogando Estamos indo almoçar Porque a fome tá grande Vamos aqui no restaurante Renovo O almoço Almoçozinho no jeito Já fizeram aqui A bagunça do louro Falei Eu acho que vocês ocupam o vídeo Aí até entrar de negadinha Tá em casa Eu finalizo o vídeo Olha Fala Fala Fala, galera Finalizando mais esse vídeo Vamos aí Espero que vocês tenham gostado Chegou a hora de fazer Mandar um chave aqui Para o Raimundo Gomes Só que ele não me falou Aonde que ele Tá morando atualmente Pediu que eu Mandar esse salve pra ele Um salve pra tu Viu, Raimundo? Um abraço, meu amigo Obrigado aí Por estar assistindo meus vídeos E mandar um salve Pro Luiz Antônio Também Que é de São Paulo Um salve pra todos vocês Do meu canal E quero falar pro rapaz Aqui do Tamudé Também Que eu não sei Onde que ele mora atualmente Ele tá pedindo Pra eu fazer um vídeo Lá na cidade Na comunidade Do Tamudé Aqui de Ubajara Amigão Aguarde que em breve Eu vou estar fazendo O vídeo lá Fiu Então pra vocês Que assistiram o vídeo Até o final Muito obrigado Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Fiquem com Deus Se você não é inscrito Se inscreve aí Deixa aquele joguinho Comenta Compartilha E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço Fui